Olá, rapazes, como é que vocês estão? Eu espero que sejam bem, vamos a mais um episódio de Star Ocean The Divine Force E a nossa jornada vai nos levar em busca do maravilhoso mundo onde está os Scorpions Sim, os Scorpions bonzinhos, legalzinhos, que nem o JJ Mas antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno ritual padrão Pega um vídeo, um pedido, chama os amigos e bora se divertir Mas antes, deixa o que eu digo, é que é esse coração, se você não for inscrito, aproveita e se inscreve, bora lá Midas, você não acha que é muito durão com a Princesa Leticia? Você sabe que não é ela que foi culpada por tudo que aconteceu anos atrás, eu sei, eu sei que sim Bem, ela não tem culpa, mas ela realmente está cheia de responsabilidades reais Sim, isso é verdade Então se ela não consegue lidar com alguém como eu, ela não consegue possuir o que é preciso pelo que está vindo para ela Então eu vou tentar dar a experiência o máximo possível que eu puder para ela E você não tem nenhuma ideia engraçada do que você acabou de ouvir É uma private action que simplesmente aconteceu E o que acontece, eu vim para cá, para essa cidade Para ver Se eu conseguia já falar com a coisinha Para ver se ela encontrou o anel que ela estava procurando Porque eu acho que é ela que vai encontrar o anel Se ela já encontrou o anel, beleza, se ela já não encontrou... Eita, está diferente Ela ainda não me pediu, ela ainda não me pediu para encontrar o anel dela Eu acho que talvez ela esteja esperando encontrar o anel dela Talvez ela queira falar ela mesma Talvez ela queira esperar até que ela venha pedindo para a ajuda Temos o suficiente na nossa mesa, como é Não precisa ela pensar que ela possa nos correr como cachorros de novo Pô, isso daqui é diferente Eu só vou ver se ela já conseguiu o anel Se ela já conseguiu o anel, beleza Se ela não conseguiu o anel, ó O que é isso? Você sabe que eu não preciso para você agora, sim? Ah, espera, isso significa que você quer falar com o maravilhoso magnético O magnético de nível de inteligência Na verdade eu quero falar, mas tudo bem Tá bom, você não tem nada para a gente, caraca Pô, ela já mudou muito o que está aqui O negócio está indo bem Eu não sei se vai demorar mais um pouquinho, sei lá Mas assim, ela ainda não encontrou Bem, se ela não encontrou ainda Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Descansar Não, acho que eu já descansei todo mundo praticamente Qualquer um de casa? Não, 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 não Errado Eu vou dar uma descansada no... No hotelzinho Se eu me lembrar onde fica Está aqui E aí eu vou continuar lá na nave Porque agora liberou para a gente, como fala Liberou para a gente poder voltar para cá e depois voltar para a nave Vá lá, jovem Ah, Earth Richardson Mais ataque, mais damage dado a bestas Ah, mais ataque para todo mundo Hum, isso é bastante bom Beleza Ah, vou fazer o seguinte Eu vou me transportar para... Não, não é vilarejo de Ieda Eu quero a capital real Vou me transportar para a capital real Então... Para ver se eu consigo... Comprar alguma coisa que eu preciso para me... Me apresentar melhor Naquela nave Se eu não tiver nada melhor, dane-se também Tô rico Ah... Ah... Espera Espadas Não Sim Hum... São as de 13 mil, né? São as de 13 mil, só que eu já tenho uma que eu não equipei com ele ainda Vou comprar só os negócios de 13 mil Ah, essa daqui... Não tem nada melhor para ela O sino também não tem nada melhor E a armadura Tem alguma coisa melhor para todo mundo? Comprar mais uma, caso precise Pô, esse daqui sobe de um monte de gente Sobe a armadura de quatro pessoas E eu? Tô bom assim Do jeito que tá Obrigado Então... Vamos aqui Vamos ver como que tá a armadura Ah, ele já tá equipado já Beleza Eu não tenho muita mais coisa Leticia Tem você com isso daqui E vamos ver se tem mais algum... Opa Esse daqui Vai dar alguma coisa Será? Vai dar alguma coisa Será? Vai dar alguma coisa Só o dinheiro para melhorar esse daqui Aqui Elite Elite Perseker Isso daqui para você Pronto Ahn... Marielle não tem nada de arma para ela De força De coisa De coisa De armadura também Nada Não, opa Tem uma armadura sim Não Aquela armadura não dá para usar nela Alguém já está usando Alguém já está usando Então eu vou usar... É... Gunner E... Um pouquinho de soldier Para você Pronto E sobre o Midas Por que Javos ele está na nossa party? Ah não, eles estão tudo na reserva Ah tá Que susto É... Esse daqui está melhor Deixa eu ver aqui Melhor... Melhor... Isso aumenta... Não, não vou usar o ametista Feito de ametista ali não A Helena... Tá bom... Vou dar... Mal que a Nina... Acho que já está bom por enquanto Porque esses daqui são os que a gente está mais usando Aí qualquer coisa a gente vai para lá Aí podemos vir aqui e voltar para os nossos afazeres Pronto Vamos com tudo Pronto Não tinha um negócio aqui não? Não... Pronto... Pronto... Tô... Que vai ser Eu vou descer... Vai ser um tempo... Não importa... Não importa... Não importa... Não importa... Vou fazer um tempo... Eu vou Glad... Deveja um tempo... Suponho como... O que vai ser Pronto. Agora. Fiquei pra lá porque a gente deu TP num lugar assim. Num lugar que não era onde a gente estava. Aqui. Deixa eu ver. É aqui mesmo. Tchau. Tchau. Isso vai ter prioridade. Vamos entrar. Vamos entrar. Eita. Beleza. E. Não é por aqui. Não. Eu fui pelo lado errado e passei no portal de novo. É aqui que a gente tem que vir. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Na verdade de ressurreição. A gente ganhou agora. Estamos quase chegando no final. Valdor. 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 O que você fez? O que você fez? Integração. Meu poder agora excede a imaginação. Não é pequeno. Há tantos escorpiões. Há tantos escorpiões em todo o universo. Mas como? Eu acredito que esse homem não foi integrado quando ele veio a bordo. Tinha certeza que ele não foi integrado quando ele veio a bordo. Agora, ainda tem algum tempo até a nossa escorta chegar. Então tivemos que atacar. Pera, aquilo ali do casamento. Sua integração está indo ótimo. O que você quer trazer e fazer com esse poder? Como imperador, é apenas natural. Querer a paz e prosperidade do meu povo. Hum. Que da puta. Livro de guerra e sofrimento. Todo mundo vai ser conectado. Você ainda vai chamar eles. E pessoas. Não posso permitir escorpiões centralistas. Fazer esse tipo de coisa. Aster 4 não está pronta para esse poder das estrelas. Eu vou terminar sua missão aqui. Eu vou terminar sua missão aqui. Tá vamo. Toma. Rallio está na perna. Eu. Eu não tenho uma perna. Kite. Eu. 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 Vamos, vamos, vamos. Uuuuh! Peraí. Usar um item de ressurreição, eu tenho. Eu tenho. Você não vai dar um dedo para o seu guarda? Nossa, filho da mãe. Não deixou usar o item. Vai, 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 vai. Posição dos ativos inefeitos. Vai. Estamos quase lá, estamos quase indo. Vamos. Vamos. Vai. Vamos. Vamos. Vai. Filho da mãe. Ressurreição do Elixir Assim que eu puder Agora mais um Elixir De Ressurreição De nosso principal E não precisou Ok Vocês são fortes de fato Você é forte Guerreiro Scorpion Que absurdo Como ele pode ser tão forte Tão logo Depois da integração Ele está totalmente diferente Ele está totalmente Em outro level de diferença Comunicação de emergência Vixe, Astoria está vindo Pera, Astoria? Aqueles malditos Amam se esconder Saiam daí Eles vão atirar Desde que acabamos aqui Nossa escorta da central chegou A Astoria está conectada com os centralistas? Isso vai mudar alguma coisa? Essa nave será destruída Junto com vocês Colonel Valange Realmente é o que você quer? Realmente é o que você quer? Lola vive Ela aguarda seu retorno Ela aguarda seu retorno Não tem como voltar agora Fugiu de novo Desgraça Astoria Estão mudando curso Nós não podemos nos atirar A Atenção, corre! Não! Para, por favor! A Velha Golf Chloe, transfera todos os sinais de vida detectáveis Aporta esse navio JJ, pegue para mim Sim, transporta todos os sinais de vida que tem nessa nave E ele tem que vir junto, né? Porque ele não é detectável Então, ele tem que segurar A Velha Golf está lutando contra Astoria A Capitão Curtis, você salvou a Atenção Nós vamos escapar, graças a você Não se salvou Escapamos apenas com a de você Astoria parece que estão indo Com tudo com vocês Vem, saiam daqui rápido A Federação que tem que lidar com tudo isso Espera, a gente precisa ajudar eles Não tem nada que a gente possa fazer de a gente ficar Os esforços deles vão sem vão Course 180 Mark 180 Engines no máximo Sem sinais de perseguição Nós conseguimos escapar do sistema Manuque A Capitão Curtis O que nós vamos fazer agora, Ray? JJ Eu ouvi que essa nave do Scorpion era um veículo de evacuação Você tem discussões com outros Não tem Scorpions hóstios Que diabos você está falando? Aquele navio atacou a Akizuki Apenas porque o seu veículo Agiu de uma forma hóstia Isso foi um erro no seu julgamento Isso foi um erro no seu julgamento Você sabe as coordenadas do seu destino? Não me diga que você está pensando em ir direto para a base deles Nós perdemos o outro dos outros Não sabemos se o Vela Golf sobreviveu A Alba só pode Sustentar por alguns dias Se acha que temos outra opção Você nos dá passagem à colônia Nós podemos Te dar boas-vindas de braços abertos E com paz JJ não está mentindo Eu recomendo cooperação com eles Na nossa investigação desses centralistas Sua colônia também é Scorpion Onde eles estão? Um Construt Scorpion Que forma a colônia Nossa, não tem como a gente viajar tão longe assim Eita Buraco de minhoca Será que é seguro? 24 horas A gente vai chegar na colônia Nós temos a chave Para o buraco de minhoca Bem, vamos levar os refugiados à casa Não se preocupe Tudo vai ficar bem Assim esperamos O que é mesmo o Scorpion? Eu acho que eu posso perguntar É melhor ir para as quartas vivas Vamos lá para os residenciais Tenta falar com Uma gente aqui Oi Vai ele, porra Falta de educação Parece que todos tiveram a mesma ideia Talvez todo mundo teve a mesma ideia Eu quero aprender o máximo que eu puder com o JJ Mas eu não tenho certeza como exatamente perguntar Se tem alguma coisa que você precisa, então por favor, entre Então vamos lá Obrigado mais uma vez por oferecer a nós a sua proteção Eu sou realmente agradecido Não se preocupe Eu vim aqui esperando que você pudesse nos falar mais sobre os Scorpions Duma não te falou nada? Bem, só informações gerais Contudo, não tivemos a chance de falar com alguém que se tornou parte dos Scorpions diretamente Você quer saber se o Scorpion são seus inimigos? Correto Eu vi muitos dos meus companheiros que foram integrados Além do ponto de reconhecimento na nave Eles eram muito hostis Para todo mundo Mas aí encontramos você lutando para proteger aqueles refugiados Isso não é normal? Eles têm seus objetivos E agem para remover as irregularidades Um, que nesse caso seria todos vocês Eu também tenho meu próprio objetivo E com a sua ajuda para conseguir É, isso é verdade Um invasores monstruosos que transformam pessoas em coisas que não são Isso é como parece para mim A mesma pensão errada prevaleceu no meu planeta também Sendo aqueles que se fundiram com os Scorpions Se transformam em criaturas E são incapazes de pensamentos conscientes Mas esse não é o caso Bem, eu não sou a prova Enquanto eu estou diante de vocês aqui Então você e Scorpion são basicamente robôs e androids Talvez se borks? Bem, nenhum desses termos exatamente descreve o meu atual estado Eu sou um humanoide Eu sou um humanoide Que está completamente fisicamente integrado com Scorpion Mas por que você fez isso? Mas por que você fez isso? Para evoluir Dilma disse isso também, mas evolução tornou seu corpo todo mecânico? A conversão de um corpo orgânico é um processo, não o significado, o final É uma conexão com a rede Scorpion que expande Então vocês plugam humanos nessa rede O Duma que vieram no meu mundo também falou dessas coisas E nos convidou É um conceito Que é facilmente engolido depois da integração Mas difícil de entender antes Eu acredito que a evolução que eu ganhei integrando com Scorpion Pode encontrar aqui e aqui Muitas vidas diferentes podem se juntar ao Scorpion Mas pelo menos para nós humanoides A história mostrou que a evolução da mente e do corpo é possível Eu sei que essas ideias não são fáceis de compreender Eu sei que essas ideias não são facilmente compreendidas Eu sozinho não sou capaz de convencer propriamente Também entendo o sentimento daqueles que encontraram Scorpions difíceis de aceitar Bom tudo Eu não viva uma vida cheia Eu não teria vivido uma vida Se eu não tivesse ganhado esse corpo Então eu não tenho nenhum arrependimento Eu espero que vocês pelo menos entendam isso Tudo bem Eu não entendo E esses oficiais da federação? Tem alguma coisa que a gente está Nós realmente precisamos abrir nossas mentes se a gente quiser entender tudo o que está acontecendo Você está dizendo que tudo o que sabemos é limitado pelo que nós vemos E não conseguimos entender totalmente o que está acontecendo Você está aprendendo bem Tudo isso está me dando uma dor de cabeça Eu preciso descansar Provavelmente eu devo descansar também Eu tenho alguma hora de processar tudo isso Tem que ter um tempo para processar tudo isso Nós também temos um tempo para processar tudo É hora de descansar É hora de descansar Onde está aqui? Isso é bem bom A gente já está bem forte já para o jogo Estamos em um level 50 e pouco Nós chegamos no Biroco de Mioca Todo mundo venha para a ponte agora Imediatamente Vamos ver o que é isso É hora de ir para a ponte Desculpa Bem, como a gente vai usar um Biroco de Mioca? Não é a mesma coisa que uma dobra, né? Tem um estabilizador tempo-espaço fixado Como é que vocês fixam algo a um buraco de minhoca? Ah, aquela coisa Sim Precisamos que você acesse isso Envie o código Num formato específico E eu devo fazer isso? Pode fazer isso? Vou tentar Vamos ver Preparações estão completas Agora você pode entrar no Biroco de Mioca Nossa Psicodélico Nossa, se a gente começar a pular nos espaços assim A gente não precisa mais dobras Tem cinco buracos de minhoca estáveis Nossa Que é o que eles usam para se comunicar Mas eles não estão muito assim Para explorar E o Driver Warp é uma tecnologia necessária para evolução Então, vamos Evolução das raças humanoides, né? O final já está vindo O final já está vindo Espera, nós já estamos no final? Saindo do... Bem, as leituras de espaço estão com muita diferença Muita diferença Calibração completa Calibração completa Caraca, 713 anos-luz da nossa posição que a gente estava Nossa, sério Essa é uma das colônias De construto Scorpion E o destino de J.J. Perpium Pode proceder A colônia tem um ótimo espaço para a entrada A colônia tem um ótimo espaço para a entrada Bem, essa doca e toda a colônia é parte de Scorpion Sim Tem que estar me zoando Mariel, pode ir para o J.J. e... Eu vou me sentir mais confortável se ele estivesse aqui enquanto a gente entrar Você consegue ver, dar uma olhada para ele? É Estamos entrando num lugar meio... Meio sei lá Olá Eu já me comuniquei com Perpium Você pode usar o dock ou transferência, se isso é para sua preferência O portal foi aberto especificamente para Aldous Então sem perigo, né? Não tem nenhum Scorpion aqui que vê Aldous como inimigo Aldous são bem-vindos, não tem nada a temer Entendi Eu acho que nós vamos ficar bem Assim eu espero Vamos ficar bem, né? Ah... Tem... Ah... Então significa que na hora que a gente abrir aqui... Não vai ser mais possível... Não vai ser mais possível... Como fala... É... Não vai ser mais possível dar Fast Travel... Por enquanto... Ah... Caraca... Parapoyon... Nossa... Nossa... Não... Não... Um outro planeta... Esse ambiente... Eu acredito... Caraca, muito lindo. Mas por que? A rotação deles produz gravidade artificial. Esse é o fato que a gente não precisa desses dispositivos nos nossos pés. Por isso que tem esse anel. Para rotacionar e gerar gravidade artificial. Espera que a gente tem que começar tudo isso. Vamos colocar em termos que você entenda. Vamos falar disso depois. O que acontece daqui? Você vai entender e fazer o procedimento. Alongside o evangélico. É tão simples como tomar uma imagem da sua face. Então, por favor, coloque-se em paz. Isso de qualquer forma se conecta com a integração? Eu posso te assurar, não é. A escolha da integração sempre está com a vida orgânica. Então, não vai ter problemas aqui. É só se registrar. Bem-vindo para o Parapium. Vocês estão aqui para integrar? Não, 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 não. Eles apenas querem aprender. Não tem planos para se integrar no momento. Contudo, como reportei mais cedo, Um dos que resgatei foram trazidos aqui e realmente querem a integração. Sim, o pedido foi confirmado. Contudo, tem alguma coisa rara. A planta de integração está operando com redução. Por que a rede está operando com eficiência reduzida? A rede está sob ataque para uma facção de escolha para um chamado centralista. Até a gente erradicasse a presença, é possível que eles interfiram com os resultados. Centralist? Sobre ataque? Estamos em perigo aqui? Não, eles não estão presentes fisicamente. Sim, é uma tentativa de entrada não autorizada na nossa rede. Então, o que você está dizendo é que ninguém vai se machucar? Sim. E a rede network está atacando outra rede, isso realmente existe. Nesse caso, prova. Aproveitem o estado. Beleza. Eles são muito amigáveis, eles são muito simpáticos. Que bom. Eu espero que eu não me arrependa do que eu acabei de falar. Não, e é muito legal, porque, tipo assim, eles estão no meio de uma guerra, estão sob o ataque, mas você não vê nada. Que é tudo, tipo, digital. Um ataque digital. Cada e cada um edifício aqui é... é tão grande como uma caixa. Hey, JJ, você não está realmente me dizendo que todas essas construções e tudo são escorpiões. Mesmo as benches? Essas construções são todas escorpiões. Sim. São. Sério? Essas plantinhas aqui não. Desculpe. Eu não pensei que você ia levar de maneira séria. Eu não quis estudar de você. Olha, tem até esse coelho. Até um coelho? Sério? Ah, mas o coelho está totalmente orgânico ainda. Eu acho que não foi integrado. Ou foi integrado internamente, sei lá o que aconteceu. Deve ter alguma coisa. Quer tentar usar um negócio de aprendizado que não é perigoso? É seguro. Você tem a minha palavra. Vamos tentar. Ainda tem muita coisa que nós não sabemos sobre os Scorpions. Isso é verdade. Vai ser melhor do que perguntar perguntas para a Duma. Bem, para você entrar, vai precisar de um guia integrado. Então, eu vou acompanhar vocês. Beleza. A palavra de aprendizado conjura imagens relacionados com uma biblioteca na minha cabeça. Mas isso é... Ler livros realmente é um meio efetivo de aprendizado. Mas isso daqui é bem diferente. Porque ele só... Então, essa é a rede. Bem-vindos ao Paraprio. Bem-vindos ao Paraprio. Nessa cidade, vocês podem aprender muitas coisas que vão ajudar vocês a entenderem o conceito da integração Scorpion. Ah... O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Todos os candidatos de integração e o organismo que não sabem ainda sobre integração podem aprender tudo o que precisarem. Não hesite em perguntar. Eles são muito simpáticos. Por que os Scorpions precisam de integração? O que são Scorpions? Nós temos muito para perguntar. Por que eles precisam de integração? Nós temos tempo para perguntar. Então, por que os Scorpions precisam manter integrados os outros? Para os fins de evolução. Por que? Evolução, por que? É uma pergunta difícil de responder. Evolução ocorre naturalmente e é essencial para a preservação da espécies. Para o Scorpion, integração é um processo que nos permite prosperar nossos cunhos. E por aí. É um método de preservar nossas espécies. Para prosperar, huh? O que são exatamente? O que exatamente é Scorpion? Scorpion é um coletivo de formas de vida cibernética. Isto é inspirado nas nossas anatomias originais, que diferem consideradamente do nosso cunhal. Pera, vocês realmente podem se chamar de formas de vida? É baseado nas observações de Scorpion. É. Vida é definida por um grupo de organismos similares que compartilham as mesmas composições físicas. Portanto, sim, então nós nos consideramos uma forma de vida. Muito, eu acho, portanto eu sou energia. Não sei mais o que há mais para perguntar. Não sei mais o que há mais para perguntar. Tem alguma coisa. Parece que a informação foi atualizada. Como assim? Aquela unidade vermelha. Aparentemente veio coletar informação sobre os centralistas. Já tem muito sobre aprender sobre eles. Então, isso é uma oportunidade ideal. A gente perguntar uma... A gente perguntar algo para lá. Pela unidade. A ver, remelhinha. Então, o que é o negócio com esses centralistas Scorpion? Nos fale sobre eles. Isso é uma rede à parte da linha de evolução. Eles têm 17 milhões de indivíduos pertencentes aos centralistas. Eles têm uma programação que endorza tudo. Totalmente em contas do conceito de evolução tradicional dos Scorpions. Nós acreditamos que a rede tem um consenso que a afiliação com os centralistas não é recomendada. Nós continuamos a obter informações sobre eles. Agora que eu aprendi um pouco sobre os centralistas, eu deveria falar com o JJ. Vamos sair daqui. Você ouviu o suficiente? Eu acho que sim. Sim, minha cabeça está girando. Bem, minha falta de conhecimento dos conceitos básicos e eu apenas peguei um pouco do que eu ouvi. Estou correta em assumir que os centralistas são uma facção e a questão de lutar entre o Scorpion? Um estado de internalismo que não deveria ser possível no primeiro mês. Ah, você está realmente acertado nisso, não é? Se os Scorpions são seres vivos, então é totalmente possível que eles lutar entre os outros. E se os Scorpions são seres vivos, é totalmente plausível que eles possam lutar entre si. E facções ou ideias contrárias nascer nos conflitos também nascem. Por isso que o Scorpion não tem isso. Ah, ele tem um algoritmo fundamental, eu sei. Por isso que as ações desses centralistas são mais, assim, estranhas. Eu tenho certeza que aqueles na planta de integração se sentem o mesmo. O que o Bulldor e os outros estão querendo alcançar se tornando centralistas? Não sei. O que foi isso? Agora é o ataque físico. Já que o de rede não deu certo. Impossível. Um ataque do centralista. O que? Está sendo compartilhado na rede. Estão sendo compartilhado na rede. Estão forçando seu caminho em Paropio. Parece que Paropio está sob ataque de fora. Isto é a Astoria. Ele nos seguiu aqui? Não. Ele está indo naquela direção. Isto é o caminho para a planta de integração. Eles estão querendo destruir. Ray, você viu a Astoria? Agora sim. Parece que estão indo para a planta de integração. Precisamos reagrupar. Um dos outros que estão lutando contra os centralistas invadidos. Para proteger os cidadãos do Paropio. Vamos lá. Vamos nos encontrar com a Elena e os outros primeiro. Vamos lá. Vamos lá. O que não está acontecendo? A federação usa o Scorpion para levar uma invadência? Isso não me surpreendeu. Eu acho que eles não importam de jogar uma invadência. Eu acho que eles não importam de jogar uma invadência. Eu não vou encontrar e não ter outro plano. Porém, não há dúvida. A Astoria tem sido closemente contada com os centralistas por um tempo. Pronto. Mas como é isso? O que não pode pegar a flutuísta? Você tem que ficar falando de não. A sua espalda está conduzindo de um conflito video de uma invadência. E. A nossa invadência está condenado com os atøverários. E. Acabou tudo? Não, não acabou tudo, não. A sua avadência está colhada. A sua espalda está acima. E agora, bem perto de você. R. Escapou o que? Eu tenho que dar um jeito em todo mundo, para os bandos de safados. Você está desfazado. Finalmente. Ficou cansado de desfazer? Muitos estão desfazados. Temos que nos tratar rápido, ou será muito tarde. Oh, Stacey, a Nina está aqui. Me terem tirado os acessórios também. Hum, mais. Espera um segundo. Esse Scorpion é... Mariel. Eles sabem o que estão fazendo é errado. E escolheram cegamente seguir essas ordens. Eles já passaram do ponto de razão. Sem o direito de suas misdeeds. Nós temos que lutar. Eu entendo. Para encontrar você. Nós temos que ir para encontrar os habilidades. Vamos sair de sua opinião. Preparo da volta. Falamos entender. Adilidioso. 충 ¯-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. initiated. Parece que a nossa defesa deste distrito foi sucesso. Mas a luta na planta ainda está rindo. Muitos lá ainda estão sendo integradas e ainda estão completamente orgânicas. Nós... nós temos que ir ajudar os habitantes de Peropeum. Eu não posso deixar os crimes de Astoria. Mesmo que significa encarar seus antigos superiores e companheiros. Alberto, obrigado. Você abriu meus olhos. E agora estou preparada para lutar. Qualquer dúvida, já foi agora. Depois de ver tudo isso, é claro que o capitão está errado. Precisamente. O Edith também precisa ser avançado. Mariel, é legal se eu introduzo a Astoria como capitão em minhas mãos? Claro. J.J., posso pedir para você nos guiar lá? É muito ruim que vocês foram trazidos para este conflito. A planta é vasta. A planta é vasta. Então, eu espero que nossos oponentes... Vai ser vasta. Tenha certeza de se preparar. Obrigado. Bem... Ahn... Oh, não falei? Estirar. Estirar nos acessórios de todo mundo. Ah, vai se ferrar. Ahn... Vamos. Vamos. Não. Não. Não, estou fazendo... Não. Está certo. Está certo. Isso aqui é o mesmo que eu quero. Então, vamos lá. Opa. Do outro lado. Vamos ter quieta a planta. Vamos. Vamos. Desculpe por falar que não tem perigo em Parapim. Foi nosso erro em Parapim. Essa construção é o nosso erro. Nem eu posso dizer o que você aguarda dentro. Se preparem. Já tem gente aguardando. Eita preula. Se preparem exatamente... Free. Eita presta em Parapim. Calma. Rápido. Dion lascia. Nem pegou. Agora pegou. Pegou porque eu tava no chão só. Boa. Avança. Se gravam. Aqui bastante. E aí a desgraçada E aí e como faz cocai E aí E aí Ou seja, a história só foi, tipo, o Capitão atacou porque ele queria do outro para ele ir para fazer a integração. Essa é a primeira vez que esse tipo de Scorpion nos falou. Talvez o que a gente vai estar aqui por agora. Sim, isso é certo, nós viemos aqui para integrar. A planta parece estar em um pouco de abroço, mas alguma coisa está acontecendo? A planta de Paropeia agora está sob controle dos centralistas. Se você deseja integrar, é absolutamente sensível que você sere alegiência à nossa causa. Entendi. Então, nossa palavra será confiada por você mesmo antes de tentar integrar? Não overthink a sua decisão. Você sere alegiência aos centralistas ou não? Não, nem ferrando. Só dez cacete mesmo neles. Impossível. Só tem um requisito para vidas orgânicas integrar. O desejo de fazer isso. Você fala a nossa língua, mas você não tem capacidade de pensar nos seus pés. Morte para aqueles que defiam os centralistas. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Sim, eu posso. Acredite. A primeira vez que você está abrindo e não está abrindo. A primeira vez que eu estou abrindo e não está abrindo. Eu sei. Eles vão compartilhar que nós estamos. Ok, então eu acho que precisamos então de abrir os pés de quem está aqui. com as coisas aqui enquanto vamos? Isso deveria ser. Mas eu espero que não tenha nada. Nós ainda não temos o nível de segurança adequado. Nós deveríamos descobrir isso primeiro. Nós precisaremos de segurança de segurança máxima para passar por aqui. Nós ainda não temos o nível de segurança adequado. Nós deveríamos descobrir isso primeiro. Enfimados em frente! A gente vai ter que derrotar todos esses caras primeiro. Enfimados em frente! O nível de energia está caindo! Você viu isso? Eita! Caiu lá embaixo! Tá bom! Eita! Deixe seu sangue correr frio! Não vai dar um dedo em nenhum de nós! Eita! Eita! Caiu lá embaixo, mas sobreviveu! Eita! Eita! De alguma forma sobreviveu! Tem como vir para cá? Tem como vir para cá? apenas algo. Tem como vir para cá? Aqui caiu mais uma!! Deixa eu atacar mais algumas. Coma? Caraca, alguém é 5.000 e pouco de XP, como assim? Vamos ver tudo isso. Peraí. Ó, nós não temos o nível de segurança ainda pra cá. Então, eu preciso saber como. Como? Entra aqui. Ainda temos aqui. Ah, destruída. Será que agora a gente tem acesso pra gente destruir o que as coisas? Agora sim. Não. Não. Verde, roxo, azul. Verde, roxo, azul. Parece que o local de integração está tomado e os puzzles vão ser bem legaizinhos. Até porque a gente precisa de vários acessos, de várias cores e muito mais. Pra gente conseguir chegar até esses merdeiros que estão fazendo, em vez de novos Scorpions bonzinhos, Scorpions mauzinhos. Mas isso vai ficar no próximo episódio. Espero vocês lá. Então, se gostaram, deixa a credição que é só clicar, coloca um comentário falando o que você achou. Compartilha com os amigos que são muito importantes. E se não for inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra receber notificação nos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo. E até o próximo.